Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde! A gente vai filmar hoje aqui a avenida Copacabana Eu me chamo Sueli Eu sou o Adilson E a gente vai mostrar aqui pra vocês A avenida Copacabana Que é a avenida principal da cidade de Ilha Cumprida Aqui nessa avenida, gente, vocês encontram de tudo, viu? Aqui tem banco, ó Banco Bradesco O único banco que tem aqui em Ilha Cumprida é o Bradesco, tá? Tem padaria Ah, aí ela é R$10, agora é R$11 R$11,00 só Aqui nessa padaria certo é o almoço, né? É R$11,00 agora, Amir R$11,00, Amir Dá pra duas pessoas, tanto que vem Dá pra duas pessoas Aqui tem supermercado Tem mercadinho aqui, ó Aqui também tem igreja, gente Tem peixaria Tem peixaria Tem peixaria Tem barzinho pra você estar passando o fim de semana aí com os amigos Essa peixaria aqui diz que é boa Os peixes e o preço também é bem legal Essa aqui, né? Tem essa daqui E tem serralheria também, gente, ó Pra quem tá precisando fazer o seu portão Sua porta, sua janela Tem serralheria Tem também varejão, né? Asquitando, ó Tem muito depósito aqui também de construção, né? Desde o básico até o acabamento Tem o bazar Tem que andar, né, irmão? É, tem bazar, ó Vocês tem que peixar e andar, pessoal Porque varia muito o lugar do outro, né? Exatamente Aqui é o Dirceu Brasil Mar Aqui é bom de comprar também E tem maior serralheria aqui, gente, ó Uma do lado da outra aqui, ó Aqui era o antigo correio nosso Agora mudou lá na Avenida Beira Mar Tem água, precisa comprar água Tem água aí pra vender, ó Quer lavar seu carro? Quer jogar um óleo de mamona? Nosso alho Ali, ó Vamos lavar rápido aqui Outra flecharia aqui, ó Tem outro barzinho na esquina aqui, né? É, barzinho, posto de gasolina, né? A gente vai mostrar aqui o posto de gasolina pra vocês Ipiranga Ipiranga Fica aqui na Avenida Copacabana A gente fica com as avenidas na cabeça, né? Daí a gente... Gente, hoje tá um calor Um calor Tá bastante mesmo Graças a Deus, amiga, que quando chove aqui é só Deus Para dar uma paradinha Então hoje tem sol o dia todo, mas de rachar Tem essa loja aqui de móveis, ó Artes Móveis Tem papelaria também, gente Tem Copacabana Tintas, onde vende tintas ali, ó Pra quem não conhece Ilha Comprida Que pretende com você Tem açougue aqui, boi branco Aqui tem de tudo, gente É a avenida principal de Ilha Comprida Onde vocês encontram tudo Tudo mesmo Tem aqui a Casa do Norte Tem Casa de Doces aqui Casa de Embalagem Casa de Ração é Top Casa de Ração aqui da Xoxó também, ó Tem outro hortifruti ali São muito bons pra atender Aqui também é um... Material de construção Aqui é bom, gente A gente compra aí, ó Olha, tá falhando Vamos que ia parar e eu não vi Tem aqui farmácia, ó Olha o filho do lado É Tem cosméticos e perfumaria aqui, ó Do lado Tem a bisquetaria aqui, gente Tem um barzinho do lado aí também E aí, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tem aqui... A ótica supera aí, ó Tem despachante E tem outra lojinha explosão aqui, ó É lojinha dos dois lados, gente, ó Cada lojinha tem um... Seus empecilhos Essa aqui tem várias variedades aqui pra casa Aqui é o antigo shopping, ó Pra quem não sabe, aqui era a nossa antiga rodoviária Agora mudou lá pra avenida Cadapuí Logo na entradinha ali tem um restaurante aí, aí, tudo bem? O restaurante é onde mudou a rodoviária Quando vem de lado Na avenida Cine Paulo lá já vê, né, amor? É, você já vê, você já sai de frente lá A gente tem um vídeo que subiu antes de ontem Acho que foi... Antes de ontem ou foi ontem? Acho que foi ontem que a gente filmou a igreja lá A gente mostrou a rodoviária lá Ah, tem uma mulher que falou aí que a gente não foi na praia E não falou preço de guarda-sol e cadeira Não tem como falar, porque cada... Às vezes muda, né, o preço, né? De um lugar pro outro, né? Aham Pra alugar Aqui tem Sky, gente, ó Você ia comprar sua anteninha aí, definitivamente Aí, anteninha Aquela que custa 500 a 20, 600 a frase Aí você não tem mensalidade nenhuma Aí abre todos os canais abertos Né? E aí fica sendo sua Tem restaurante aí, ó Não sei se eu expliquei direito sobre a antena Mas é isso aí É vários canais liberados, né? É Vários canais, vários filmes É bem bacana É 600 reais a prazo E 500 a vista É Três parcelas no cartão Ah Só que deve ter mensalidade nenhuma Não Porque aqui é muito difícil, pessoal Pra pegar Os canais assim, record O sinal aberto, né? Os canais abertos, né? Mas recorde outras coisas Assim não pega Fica toda hora caindo Exatamente Então com essa antena Fica top Não cai nunca Tem a igreja universal aqui, ó De frente com a armazém pet aqui, ó Tem mais uma casa de óculos aqui, ó Quer trocar seu óculos? Vem aí Tem mais a Farma Forte Farma aqui, ó A massa é grande também Aqui é muito bom comprar nesse Nesse comércio aqui, gente É tudo baratinho Às vezes Às vezes tem uma promoção boa Aqui você quer cortar seu cabelo Tem um salão de cabeleireiro ali Do lado tem outra lojinha ali Que inaugurou esses dias Tem casa de celular aqui, ó Precisa consertar celular Tem aqui Tem a padaria Cajara aqui, ó A famosa padaria Cajara De lhe cumprida Universo dos presentes Tem o universo dos presentes Então tem de tudo aqui nessa avenida, né, senhor? De tudo Tudo que procurar tem E aqui é bom, pessoal Igual restaurante Tem vários variados Da cerveja preto, né, mano? Onde é mais legal Mais de encontro Onde a comida é boa, né? Exatamente Aqui você andar Você consegue cagar tudo Tudo de promoção, né? Consegue Sempre pesquisar Fechar aí Tem aqui o raio do sol Quem assiste o nosso canal Vem aqui sabendo tudo É E tem esse prédio aqui Que eles vão inaugurar Já tá em contagem regressiva aí, ó Vai inaugurar esse prédio aí Não, vamos fazer aquela fila indiana Que dá Que se a gente for ali Aí a gente não consegue Não, não briga Se eles brigarem Não tem problema Se eles brigarem, nós brigamos também, né? É, nós brigamos também Então, gente, ó As lovinhas Aqui já vai Aqui, gente, ó Tem mais variedades aqui, ó Tem mais essa loja Que inaugurou faz poucos dias Tem mais um sacolão aqui, ó E tem a lotérica ali Do lado do sacolão, gente A lotérica aqui Nossa A lotérica aqui de Ilha Comprida Mudou pra cá, ó É, ó Vou mostrar aqui pra vocês Que ali o carro atrapalhou Uma lotérica aí, ó Tem mais outra loja aqui De variedades Tudo pra sua casa Tem outra farmácia aqui também O sorvete daqui A massa daqui é muito bom, gente Só que tá fechado E mais barato também Três reais Três não, é cinco reais, né? É, mas o meu que sei Que tem dez e dois Só que daí ele faz Cinco por vinte, né? É Só que é tudo no dinheiro, pessoal Ou no Pix É, aqui dá pra ir na calçada Aqui não tem carro Só que é tudo no... Dinheiro ou no Pix? Tudo à vista, gente É Se não Se não é... Não tem como comprar É Só que é um dos lugares Mais em conta Assim, o milkshake, né? Essa loja aqui também é nova, hein? Eu não lembro ter visto Essa loja aqui, não É grande, hein? É grande É grande É É É É É da praia Esse restaurante Já tá cansado de falar, né? Esse restaurante aqui É o da Cida Tem uma ONG É Só que hoje tá fechado Tem um pet ali já Esperando ali Com o almoço Ela deve ser servida Já com certeza É Tem uma sorveteria boa aqui Da Patropia Aqui, ó No Mercado Sol Aqui, gente, ó A gente sempre comenta No Mercado Sol Do lado tem Uma delegacia de polícia Tem uma delegacia de polícia Precisando da polícia Eles estão aí Pra dar todo apoio pra vocês E aqui E aqui Vamos aqui pela passada Senão ele não vai Filmar essa loja Essas lojas Porque esses carros Que fica aqui agora, gente Nessas Aqui no meio Eles atrapalham um pouco Filmar Eles ficam meio que atravessados Quando fazia aquela fila indiana Era melhor Aí tem a farmácia aqui também Lojinha tem com cor Aqui vende chinelo Tudo de couro Tem uma sorveteria aqui também Ah, gente, olha a novidade Que tem pra vocês aqui Eles estão fazendo aqui um Eles estão preparando aqui Pro carnaval Se eu não me engano Já tá lá o cartaz Aqui vai ser É, depois a gente Eu não me engano Vem dar uma olhada, né A gente mostra lá Aí a vila do artesanato É aqui, ó É ali, ó Aí do lado Tem as lojinhas Vamos ver Estar ali mais de perto Pessoal Na arena show Ainda continua O palco lá, ó Mas acabou Ainda tá montado lá Só que acabou o show lá Não sei se vai desmontar Mas acho que vai desmontar Ah, tiraram os camarotes Os camarotes, né Então a gente não sabe Se vai ter aquele Ilha Bruce, né A gente não sabe A área VIP mesmo Já tiraram tudo lá, ó Aí eles estão montando aqui, ó A gente conversou ali com o pessoal ali A equipe tá montando ali A montagem Eles falaram que vai começar o show sexta-feira Que esse... Esse palco aí, gente É pra... É pro carnaval mesmo E eles falaram pra nós Que vai ser aqui na Copacabana mesmo Até a gente ficou meio na dúvida, né Por causa das ilhas que fizeram ali A gente não sabe se os carros ali agora Passam ali Porque estreitou demais Mas tudo coincide que vai ser ali mesmo Assim falaram o desfile Então, pessoal A gente vai ficando por aqui Com mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Comenta no canal O que vocês acharam Parabéns pra quem tá fazendo aniversário hoje E um abraço Com dois braços Pra todos os nossos seguidores do canal Um abraço pra todos Que pediram um abraço Que agora eu não lembro o nome Se sintam abraçados E quem não assistir esse vídeo Vai ficar? Vai no dedinho Foi Tchê, 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 tchê Tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands